Oi, beleza pessoal? Estou aqui mais uma vez agora com o vídeo de comprinhas fashions, lançamentos acumulados porque como não tem um mês determinado para as minhas comprinhas, porque eu compro quando eu vejo alguma coisa barata alguma coisa em promoção, um descontinho ali, um descontinho aqui, aí eu vou e compro e dessa vez tem muito mais coisas bacanas para a gente conferir se você quer saber as minhas comprinhas fashions, é só você continuar aí me assistindo vamos que vamos, bora lá? então pessoal, eu vou começar com as roupas porque eu coloquei já no cabide e está meio bagunçada aqui as coisas comprei essa saia linda, não sei se vai dar para ver ela é uma saia midi, eu não gosto de roupa muito curta porque como eu sou alto, chama muita atenção porque eu tenho um corpão, sou tudo grandão aí fica meio estranho, eu, eu, eu acho em mim aí eu prefiro umas coisas assim, mais compridinhas, né? nos outros fica até bem, mas coisas curtas, mas eu não gosto, em mim bem, voltando à explicação da saia é uma saia midi, com uma pala aqui e ela tem um caimento bem bonito a estampadela geométrica, né? losango, com um fundo mais claro, né? não é um floral, não é uma coisa assim, escura eu achei bem bacana no meu corpo eu ainda não usei, apesar de eu ter comprado ah, essas peças que eu estou mostrando agora é da Valentina Migiaki vou deixar o nome aqui da loja ela é daqui de Recife e comprei essas peças no cabine fashion por 20 reais cada em 20 reais cada a outra peça foi essa blusa que no dia que eu estava com um shortinho azul super combinou eu fiz um look na hora com esse verde e azul, preto ficou super bacana assim, ó foi 20 reais, né, pessoal? ficou super bacana em mim aí eu comprei a outra peça foi esse vestido também azul um pouco esverdeado com fundo branco uma estampa super bacana agora a normal dela agora o diferencial dele é essa manga eu acho que é 3 quartos com esse zipinho aí eu fui vestir aí o pessoal disse que fiquem meio senhorinha mas aí a gente adequa uns acessórios diferenciados, né e não fica senhorinha fica uma coisa mais arrumada é diferente e ele é um tamanho assim eu achei um pouco curto porque tudo pra mim que é um pouco acima do joelho como eu tenho um bumbum um pouco avantageado como eu tenho um bumbum um pouco grande aí tudo que eu visto ele a roupa o vestido no caso a saia ela sobe atrás aí fica um pouco curto, né mas aí ficou bem bacana em mim vestiu super bem e foi R$20 também, né não por conta do preço não por conta do volume mas porque também vestiu super bem as três peças cada peça foi R$20 eu não super comprando a outra peça foi agora recente que eu comprei foi na Marisa e foi uma peça que eu achei cara mas mas ficou super bonito em mim é uma saia mid preta o tecido tipo camussa tem um nomezinho desse tecido e ela vestiu super bem e o valor dela pra mim foi salgado não sei se vai dar pra vocês mas foi R$59,99 R$60 eu só dei esse valor eu só comprei essa saia porque realmente ficou muito boa e é uma peça que é muito versátil assim você pode colocar qualquer tipo de blusa qualquer tipo não uns estampados blusa branca e sandália tênis dependendo da forma que você faz fica um look bem bacana e preto né pessoal tem que ter preto né e ela ficou um pouco acima do joelho ficou perfeita ficou perfeita é uma saia que eu tava procurando saia mid e ela é assim ó não sei se vocês vão enxergar mas ela não é colada no corpo enfim ela tem um um caimento legal agora só procura da saia comprida preta porque eu não tô encontrando todas as saias compridas pretas que eu encontro ela fica colada no quadril e em mim não fica bacana ela tem que ter um caimento legal então valeu o preço né porque é uma busca eu encontrei por 30 reais já mas era mais curta do que essa e em mim não ficou bacana foi até uma cor caramelo e foi na ceia mas pra quem gosta de ceia curta né vale a pena investir uma cor caramelo que tá super em alta e também é uma cor que dá pra você colocar qualquer cor fica bacana então o investimento valeu né porque eu vou usar horrores outra comprinha foi de acessório na Morana eu já tinha passado várias e várias vezes por essa loja só que eu nunca tinha comprado nada e a peça vem assim além da sacolinha vem numa caixinha e eu comprei esse colar que eu já usei umas três vezes mais ou menos eu tenho um brinco que é antigo comprei até num precinho legal e ficou perfeito ficou um conjunto sem querer ficou um conjunto né de um brinco que eu já tinha com esse colar e ficou muito fofinho o valor dele foi R$34 uma peça que tava em promoção ele era R$69 só que eu fiquei naquele dilema como é dourado e eu transpiro muito eu fiquei com medo de comprar como outras peças que eu comprei a peça teve um desbotamento eu fiquei com medo de investir nessa pecinha ela abre assim ó essa parte abria também só que eu dei uma fechadinha com alicate pra abrir só de um lado pra ela acabar não perdendo essa parte ela fica super charmosa no pescoço né pessoal fica assim bem menininha como até agora a peça não desbotou a qualidade tá sendo boa esse brinco lindo não foi uma comprinha foi que eu ganhei mas eu achei tão lindo tão lindo tão lindo que eu resolvi colocar aqui também nas comprinhas mas é porque ele não é comprinha mas ele é muito fashion outra comprinha na Marisa mas essa aqui faz um bom tempo chega essa cola tá rasgada só que eu não usei ainda foi desse sapatinho aqui ó lindo e em lixa branca e azul com detalhe aqui dourado e ele me custou apenas R$29,99 e super confortável eu não usei ainda porque tá com preço claro que eu não usei ainda mas ele é tipo na frente estilo bonequinha ele é um pouco arredondado e eu super fiquei apaixonada um lacinho e a louca do bazar eu fui num bazar que teve acho que foi no mês passado não sei se foi no mês passado ou foi nesse mês e eu fui atrás de comprar bolsas eu estou a louca das bolsas e essa bolsa da Mary Moron é um pouco fubenta aqui mas eu acho bem rústica e eu não vou limpar vou deixá-la por enquanto assim porque eu tô com medo de passar algum produto e manchar mais ainda ela é bem grande por dentro bem grande mesmo cabe muita coisa tem uma divisão aqui e eu paguei apenas R$18 nessa bolsa eu acho que é apenas porque ela é super charmosa eu não vou estar usando desse lado né pessoal vou usar desse lado né e a última peça é essa bolsa grande que eu comprei também no bazar bazar de cocamorim desapegos dela e eu não me lembro o preço se foi R$25 se foi R$30 eu não me lembro bem o valor dessa peça mas ela é super diferente é muito grande espaçosa tem bolsos na frente e é diferente eu achei super diferente é uma peça que eu já usei e valeu o preço né pessoal e espero que vocês tenham gostado dê aquele joinha aquele like pra mim deixa os comentários e aquele big beijo pra você até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau